Senhor Diogo Rossi, pelo sétimo ano consecutivo, o Grêmio vai decidir o campeonato gaúcho em busca de um heptacampeonato. Ontem, 3x2 pra cima do Caxias, liquidou o jogo no primeiro tempo, segundo tempo já não tinha o Mike. O Caxias teve todo o predomínio no jogo na segunda etapa, mas não foi suficiente, tendo em vista a vantagem adquirida pelo Grêmio. O Grêmio de Renato Portaluppi decidindo o gauchão novamente. Eu só tô mandando mensagem aqui pro Procon. Procon. Isso. Fui enganado, né? Teria a Grenal no final, não teve. Tu foi ludibriado, isso. Ludibriado. Mas o Grêmio tá lá com seus méritos, né? Chegou na final do campeonato gaúcho, é um time em formação, né? O Renato falou por A mais B depois do Grenal, da primeira fase lá, do Grenal prévio, que o Inter era o que tinha ali e o Grêmio ia crescer. E realmente o Grêmio cresceu, né? O Grêmio cresceu, os reforços chegaram. O Diego Costa tá mostrando a cada dia que foi um acerto da direção, a gente precisa parabenizar aqui a direção por isso. O Cristaldo evoluiu muito, é o principal jogador do Grêmio no meio de campo ao lado do Vila Sante. Cada dia joga mais, né? Os números provam isso, né? E tem alguns jogadores que são elogiados pelos números que tem e outros são criticados pelos números que tem, né? O Cristaldo é criticado por fazer gols e dar assistências. É uma coisa brilhante, né? O futebol. Mas o Grêmio fez um primeiro tempo primoroso. Foi o melhor primeiro tempo do Grêmio na temporada. Concordo. Mas no segundo tempo aí houve um jogo diferente, completamente diferente. O jogo começa de forma diferente porque o Arthur expulsa bem o Mike, ele é muito bem expulso. Irresponsabilidade ou excesso de vontade? As duas coisas, né? O excesso de vontade pode te tornar irresponsável. Ele foi irresponsável. Bonito isso aí. Profundo, hein? Repete, cara. Repete. Não sei, eu não consigo agora. O excesso de vontade... O excesso de vontade pode te tornar irresponsável. Exatamente. Isso aí vale pra vida. Pra vida. Aliás, eu tenho filosofado bastante. Se esse jogo não tivesse... Ah, se esse jogo não tivesse 3x0 com essa expulsão. E aí, Gamba, eu sei que tem uma galera aí do lado de fora, não aqui nos estúdios da Band, mas do lado de fora, é que fica me cornetando aí. Eu gosto dessas pessoas, eu gosto de conversar com elas, inclusive. Eu já disse por A mais B que eu sou, certamente, aí da imprensa, o cara que mais ama o Renato. Mas eu acho que ele cometeu um erro no intervalo do jogo. Qual? Tirar o Cristaldo. Eu entendi a recomposição que ele fez, mas acho que ele não fez bem. Ele tem que ser tratado pra bom. Ele tinha que ser tirado pra bom, eu acho, exatamente. Pra manter um cara que fosse um controlador de bola. Tava 3x0, o Grêmio tinha um jogador a menos, era controlar o resultado e o Grêmio não conseguiu ter a bola. É, mas eu entendi a lógica dele. Não. Entendi a lógica dele. Eu entendi, entendi. Talvez no afã do jogo como treinador eu talvez tivesse feito a mesma coisa. O jogo tava morto, cara. É, eu entendi a lógica dele. Por isso. Por isso. Pressiona, segue o personagem. É, só que ali ele deu a arma pro bandido, né? E é importante dizer o seguinte, né? O Argel ajudou o Grêmio no primeiro tempo também. Não. É. Ajudou, ajudou, ajudou. Ajudou. Então eu vou ligar pro Procon também. Me venderam uma coisa aqui no programa ontem. O problema é do Argel, não o meu, né? Não pode. Porque assim, eu particularmente acho que o melhor jogador do Caxias ficou o primeiro tempo todo no banco de reservas. O segundo tempo mostrou isso. O feijão, né? É, mostrou isso. Perdeu um gol feito. Perdeu um gol feito. E o Grêmio segue com alguns problemas. Que no primeiro tempo eles não apareceram, né? Os defensivos, as linhas do Grêmio estavam bem compactadas. Eles não apareceram. No segundo tempo voltaram a aparecer. E o Grêmio segue sem ter um goleiro que se diga assim. Bah, esse é o meu goleiro. Esse é o cara pra vestir a um. O Grêmio tem um goleiro. Até a prova e contrária. Marquezine. Chamado Marquezine. É isso aí, é isso aí. Querendo ou não, há quem que... Não estou convencido disso. Ah, gamba, ele falhou. Não, não, não estou convencido que é o Marquezine. Não, pode ser que não seja. Não estou convencido que é o Marquezine. Beleza, pode ser que não seja. Agora, o Kaique é um bom reserva. O Kaique é um bom reserva. E ponto. E ponto. E nada contra o Kaique. Eu acho que deve ser uma pessoa maravilhosa. Eu vi lá o quanto ele é empenhado com o Grêmio. Comemorou com a torcida. Está tudo lindo. Eu acho isso maravilhoso. Tem que ser conectado com o clube mesmo. Tu tem que vestir a camisa. Mas eu acho que é um bom reserva. E está bom ser um bom reserva. Porque ele é um goleiro bom. Só que, cara, inspira alguns cuidados também. Assim como o Marquezine. Foi tratado por ti aqui como um goleiro insuficiente. Por ter falhado no Grenal e tudo mais. Mas, cara, o Kaique falhou em momentos importantes. Falhou lá em Caxias. No gol do Caxias. Reconheceu isso? Maturidade? Perfeito. Reconheceu. É um primeiro ponto. Mas só trouxe o jogo, só veio aberto, uma possibilidade de estar aberto. Não, mas ele pegou várias lá. Pegou várias lá. Pegou várias lá. Ah, tudo bem. Tá. Pegou várias. Beleza. Acho que o Grêmio jogou dois tempos distintos, mas o segundo tempo em que foi mal, esse mal tem explicações. Bem reais. Né? Olha para trás aí que tu vai ver de novo a falha. Não, não. Foi falha. Não estou dizendo que não foi. Foi falha. Foi falha. Tu está com 3x0 no primeiro tempo. E é do jogo. Cara, 3x0 no primeiro tempo é muito óbvio. Aí tu vê um jogador a menos. Não, independente. É muito óbvio que tu ia pegar e assentar no resultado, que tu ia desconcentrar. Mas sentou demais. É evidente, cara. Só que o Grêmio cumpriu riscos que não imaginou. E aí? Que riscos? A gente vai ter. Eu não li o espelho. Eu não li o espelho. É uma paridade. Não, não. É assim, ó. E isso aí, ó. É uma paridade. É uma paridade. Eu não li o espelho. Tem um momento só para isso, Paulinho? É uma paridade. O destaque é que tem que ser feito, né? O destaque tem que ser feito. Essa jogada era para expulsão. Essa jogada era para expulsão. Começa por aí. Segundo, né? Depois não teve condicionamento de arbitragem, né? Para essa jogada aí na hora da coletiva do doutor Renato Portaluppi, presidente do clube, né? Não, mas ele criticou o VAR. Não, é. Ele criticou o VAR. Ele disse assim, ó. O Jean-Pierre fez uma boa arbitragem e foi prejudicado pelo VAR. Ele disse. Pelo banheirinho e pelo VAR. Quer falar de arbitragem? Mas independente. E aí? Isso é um absurdo, né? O Jean-Pierre, dois pesos e duas medidas. Isso aqui não precisa do VAR para expulsar. Não, não precisa. Não precisa. Isso aqui o Jean-Pierre tinha que ter na hora, tinha que ter puxado o cartão vermelho. Eu estou muito curioso para saber quem vai apitar a final, tá? Acho que o Rafael Klein vai apitar um dos jogos. É um machismo puro, né? Ainda mais agora que não tem granal. É, eu acho que o Rafael Klein vai apitar. Eles estavam botando o cara... Segurando ele, né? Segurando e tal. E isso é que, basicamente, por causa disso. Eu não sei se o outro vai ser o Daronco, porque o Daronco apitou a semifinal do Inter. Eu não sei se vai ser ele. O Klein vai ser um. Eu fico um pouco preocupado, assim, Gamba, com o descritério da arbitragem no Campeonato Gaúcho, que é o campeonato que nós estamos disputando nesse momento, né? Grêmio e Inter estavam disputando esse campeonato. Então é o que a gente tem para analisar. O Inter até disputou a Copa do Brasil, porque iniciou nas fases primeiras ali da competição. Mas estou muito preocupado com a arbitragem. Não, 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 não. Por um espetáculo. Não, 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 não. Peraí um pouquinho. Eu estou quieto, calado, só ouvido aqui. Só um pouquinho que vocês estão interpretando errado. Se tu está preocupado com a arbitragem, tu imagina o Juventude. Viu que está apavorado com a arbitragem. Não, não, não. Não, não, não. Está tudo bem. Eu entendo que vocês... É que o teu temor na arbitragem não é para beneficiar a juventude, porque a arbitragem é ruim. É que eu entendo que o Viveiro queira carregar o programa até a uma. Eu sei que a gente tem que fazer o programa até a uma e esticar o debate. Não tem problema, mas não é isso que eu estou falando. Isso me pareceu uma crítica. Eu não estou preocupado que o Grêmio vá ser prejudicado na final. Não é isso que eu estou preocupado. O Grêmio já foi prejudicado ao longo do campeonato gaúcho e chegou na final do campeonato gaúcho. Mesmo com os prejuízos. Então não é essa. O teu ponto é que a arbitragem é fraca. A arbitragem é ridícula. É fraca. É ridícula. E assim, eu não vou criticar ainda o Leandro Voadem pelo trabalho que faz, porque seria muito injusto criticar um cara que está há três meses no cargo. É muito pouco para dizer assim, olha, não conseguiu ajeitar a arbitragem. É muito pouco. Seria muito injusto. Seria aleviando da minha parte fazer isso. Sim, é cedo. É muito cedo. Assim como tem gente que quer tirar o Marquezinho do gol do Grêmio por sete jogos. Eu não acho justo. Querem tirar o Kaique por três? Não, dezesseis, né? Querem tirar o Kaique por sequência agora? Três, quatro jogos? Querem tirar o Kaique do gol do Grêmio? Bom, mas não sei se são tantos assim, talvez sejam menos. Mas assim, eu estou muito preocupado com a arbitragem da sequência da temporada toda. Porque, cara, Rafael Klein, por exemplo, Anderson Daronco, Jean-Pierre, que são os grandes árbitros gaúchos, né? Pelo menos não. Estão abaixo do que já foram. Exatamente. Se é que já foram alguma coisa. E vem aí o Brasileirão, vem aí a Libertadores e eles estarão apitando de novo. Mas está aí o VAR para salvar a arbitragem. Está aí o VAR para salvar. Confira no VAR que vai salvar a arbitragem brasileira. Ontem quase operaram o Gustavo Nunes, coitado. Infelizmente, quer dizer, perdão, felizmente, né? Não houve nada de grave com o menino. Porque já operaram o Nathan Fernandes nesse campeonato, né? Não vamos esquecer. Eu achei que o Diogo hoje ia estar celebrando mais uma final. Possibilidade do ETA. Não vai ter grau. Mas ele vem nesse ranço. Ele vem nesse ranço com a arbitragem no campeonato da última. Eu vou dar a real. Eu sei que o torcedor do Grêmio não vai querer ouvir isso, mas eu vou dizer. A reação do Diogo Rossi, querido, amigo, chefe, é a reação de muitos torcedores do Grêmio. Não estaria aqui sexta-feira. Medo? Vacina? É que o Grêmio, o torcedor do Grêmio, não tem convicção do favoritismo do seu time na final. Fala por ti isso aí. Fala por ti. Não concordo com isso aí. E eu acho que ele tem razão. Não, a enquete vai nos ajudar a entender isso aí. Ele tem razão. Parabéns do esforço. Tá bonito. Porque o Grêmio tem... Chegou na final com merecimento. Aqui é bom, né? Só que o Juventude mostrou, mostrou na prática, que vai ser um adversário que no campo... Não estou falando em clube, tá? Pelo amor de Deus. A obrigação é do Grêmio. A responsabilidade é toda do Grêmio. No campo de jogo, o Juventude está pau a pau com o Grêmio. Hoje, hoje. Porque o Juventude começou mal o campeonato. Mas os confrontos contra o Internacional deram ao Juventude, na minha opinião, esses dados. De dividir o favoritismo. Se é que isso existe, não é, mano? Não existe dividir favoritismo. Acho que vai em pé de igualdade com o Grêmio na disputa. O Grêmio, Ribeiro... Isso deixa o torcedor do Grêmio... Tá, mas deixa eu te perguntar. O Grêmio, nos enfrentamentos contra o Juventude, é menos favorito do que foi o Internacional? Com certeza. Não tem nenhuma dúvida. Muito menos? É bem menos. Bem menos. Bem menos. É mais equilibrado o confronto. Nível de incompetência do Inter. É esse o ponto que eu queria chegar. É impressionante. Ou seja, tu tem de um lado um time que era amplamente favorito e acabou sendo eliminado. É isso aí. Depois, depois... Mas isso pode ser um ponto a favor do Grêmio, tá? Depois... É um ponto de entrar alerta. Porque o Grêmio vai entrar... Claro, vai entrar alerta. Cara, depois... Depois o Renato fala umas coisas. Os caras não gostam. Mas é um esforço pelo debate hoje aqui, né? Tá bonito. O esforço do Ribeiro tá muito forte. Depois o Renato fala umas coisas na coletiva. Porque os caras não gostam. Ficam brabo. E aí, depois eu vou ter que vir aqui e dar razão pra ele. O quê? Por exemplo? O Grêmio está na final do Campeonato Gaúcho. E está sendo elogiado por isso. Sim, não. Tu acabou de dizer que o Internacional é que foi um incompetente. Eu ouvi ao longo de todos os primeiros três meses. A seleção colorada, o Super Inter, o Real Madrid dos Pampas, o Arsenal, o Manchester City... O Internacional foi eliminado deste campeonato. Está fora do Campeonato Gaúcho. Eu vou abrir meu coração. Mais uma vez. Terceiro ano seguido que o Inter não chega na final. Vai ficar mais uma vez sem saber nem o que é disputar o Campeonato Gaúcho. Eu vou abrir meu coração. Se desrespeita que o Grêmio está na final. Ai, o Inter. Azar do Inter. Gente, assim, agora com essa tua reação... Não, pelo amor de Deus. Que é realmente para o debate e você é elogiável por isso. Tem uma coisa que me incomoda e eu vou dividir com vocês do lado de três jornalistas torcedores. Só três? Por enquanto. Isso me deixa muito à vontade. Nós seremos quatro ou cinco. Ontem, na coletiva do Grêmio, isso até acontecido, tá? Isso me incomoda e é uma questão muito pessoal. Porque eu acho que nós temos que diferenciar o torcedor e o jornalista e o jornalista torcedor. São coisas completamente diferentes. Daria um seminário. Eu daria um seminário. Mas, por exemplo, nós estamos aqui com três jornalistas que são torcedores. Quando tem torcedor perguntando na coletiva, me incomoda porque me deixa frustrado em termos jornalísticos. Quando tu está levantando bola em favor, clubístico. Me incomoda isso aí. Quando tivemos um exemplo ontem no caso do Grêmio. Mas eu vou dizer uma coisa que me incomoda mais. Sabe o que está repercutindo na coletiva do Grêmio? Exatamente isso. Isso me incomoda, sabe? Porque, na verdade, o Inter é passado. Mas o Inter foi levantado aqui. O Inter é passado. O Inter foi eliminado do Campeonato Gaúcho por sua incompetência. Está moendo seus carros aí. Mas tu não queria que o Renato tocasse uma flauta no Inter na coletiva? Eu vou dizer que ele não iria. Evidente que ele tinha de tocar. Eu vou dizer mais. Eu acho que ele ficou constrangido em falar sobre isso porque ele não queria falar sobre isso. Ele foi induzido a falar sobre isso por uma pergunta clubística. O Renato não precisa ser induzido. Não, não. Ele não precisa. Não precisa. Se ele quisesse falar como ele falou que o Inter vai assistir pela televisão... Foi no final da coletiva, cara. Mas vamos lembrar, Ribeiro. Vamos lembrar do Grenal, do Grenal Rio, vencido pelo Inter. O Renato diz assim, gritar campeão, para gritar campeão tem que esperar. Vamos ver lá na frente. Isso é uma coisa muito pessoal, entendeu? Porque eu não vou, eu não sou ortodoxo como as pessoas pensam. Quando o pessoal, o Lucas e o Ernst estão na coletiva, eles são jornalistas ali. Eles não têm medo de se defrontar, mesmo no local do clube que eles torcem. Quando o Diogo vai para a coletiva e precisa fazer uma entrevista que colida com os interesses, ele vai lá e fala porque ele é primeiro jornalista. E quando isso não acontece, eu me incomodo. Desculpa, é muito pessoal. Posso ter errado, não tem problema. Mas me incomoda, tu entendeu? Porque aquilo ali é um lugar de jornalista, cara. Hoje, nos tempos modernos, nós temos jornalistas identificados. Beleza. Mas eles não podem esquecer que estão exercendo jornalismo, cara. Sabe? Eu só queria fechar esse parênteses porque me incomodou muito. Deu nove estômagos ontem. Muito bem. Diogo Rossi, vamos lá. Favoritismo do Grêmio contra o Juventude. Qual o tamanho desse favoritismo? Eu não vou pipocar em falar isso, Gamba, porque é exatamente o que eu penso. Então eu não vim aqui para apenas ocupar esse espaço nesse momento. O Grêmio é o grande favorito. O Grêmio é o grande favorito. E o Grêmio tem obrigação de ser campeão gaúcho. É isso que eu queria ouvir de ti. É isso que eu queria ouvir de ti. Porque foi dito aqui, foi dito aqui, o enfrentamento do Inter. É isso que eu não entendo. O Grêmio não é favorito. O Grêmio tem a responsabilidade e a obrigação. O Grêmio... Agora, não é... Pela bola... O Grêmio... É que talvez vocês estejam pegando o recorte do Grêmio contra o Juventude, do primeiro turno. O Grêmio teve dificuldades. O Grêmio mesmo, com inúmeras dificuldades, jogando mal quando foi o jogo, 1x0. 1x0. Então, o Grêmio que já é melhor, o Grêmio que já está jogando melhor, que tem um centroavante que está em ótima fase, tem dois pontas que estão jogando muito bem, tem volante, tem problemas defensivos, é verdade, mas ainda assim, né, é melhor do que aquele Grêmio que já bateu o Juventude. Então, como que o Grêmio não é favorito contra o Juventude? Decide em casa, na arena, né, o jogo final. O que o Juventude tem a evoluir mais do que jogou contra o Inter? O Ribeiro, eu vou, assim, eu conto com... Bastante. Eu, todo respeito à tua análise e tal, mas mesmo com a camisa do Inter, eu não tenho nenhum pudor de dizer que o Grêmio é total favorito. O Grêmio tem mais qualidade, o Grêmio tem melhor campanha, o Grêmio tem melhor estrutura, o Grêmio tem jogadores que têm uma... É no mesmo patamar do favoritismo que o Inter tinha contra o Juventude? Menos, o Inter era mais favorito. Se fosse um Grenal, se fosse um Grenal... Não, 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 Inter e Juventude. O Inter era muito mais favorito contra o Juventude que será o Grêmio. Acho que é a mesma coisa. Mas, assim, é que a grande questão é que eu acho que, assim, se fosse Grenal, o Inter era favorito em cima do Grêmio. E não porque eu sou colorado, mas eu acho que se a gente analisar o time do Inter no papel é melhor que o Grêmio.